O impasse político chegou ao fim na Alemanha. Depois de o SPD e a CDU terem chegado a um acordo para reeditar a grande coligação, Angela Merkel foi hoje a votos no Bundestag, o parlamento alemão, e foi nomeada pela quarta vez chanceler alemã. Angela Merkel obteve 364 votos a favor e 315 contra, contando ainda com 9 abstenções. A chanceler conseguiu mais 9 votos do que o necessário, no entanto menos 35 do que aquilo que teoricamente seria suposto ter, uma vez que o SPD e a CDU juntos têm 399 lugares no parlamento. O impasse político na Alemanha durava desde setembro do ano passado. Apesar de ter sido vencedor das eleições, o partido de Merkel não conseguiu a maioria absoluta e encontrou a resistência do SPD, na altura liderado por Martin Schulz, que pretendia ficar na oposição. Falhada a coligação com os Verdes e com o Partido Liberal, a CDU voltou a tentar negociar com o SPD. Depois de várias votações internas e da saída de Schulz, substituído por André Anález, os dois partidos chegaram a um acordo e decidiram voltar a formar a grande coligação que governou a Alemanha nos últimos 4 anos. Com este novo governo, o Alternativa para a Alemanha, o AfD, de extrema-direita, torna-se a principal força da oposição. Este partido anti-emigração ficou em 3º lugar nas eleições de setembro, atrás do SPD e da CDU, num resultado histórico para o partido. O apoio dos sociais-democratas aos conservadores faz assim com que a oposição na Alemanha seja liderada por um partido que pretende impedir a entrada de refugiados no país e que não tinha representação parlamentar há cerca de 50 anos.